Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E a semana promete, né? Eita semana rica! E nós teremos, iniciando a semana que vem, o 32º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. E é um encontro que a nossa casa vem fazendo ao longo desse tempo todo. E que para todos nós, e quando eu falo todos nós é porque nós participamos também, temos os benefícios também desse trabalho. tem sido assim uma riqueza de aprendizado, de reflexão, de valorização da vida. E hoje nós teremos companheiros que falarão para nós acerca desse encontro. Nessa edição que esse ano será online, né? E todos nós ficamos querendo saber como é que eu posso participar desse encontro. Então, no primeiro momento, nós vamos trazer a nossa irmã Patrícia Baldomero, que vai nos falar sobre a sessão doutrinária. Esse encontro, ao longo do tempo, ele foi dividido em sessões. É como se fosse, na verdade é um curso, em que o encontro, a sessão doutrinária é a porta de entrada para esse encontro, né? Em que a gente vai ter esses fundamentos tão importantes para a nossa compreensão. E nesse momento em que a saúde é um tema tão poupitante nas nossas vidas, é uma inquietação para muitas criaturas, é uma busca para muitas outras, é uma dúvida para uma grande maioria. Queridos companheiros, meu nome é Patrícia Baldomero e venho em nome do Centro Espírita Leão Deni do Rio de Janeiro fazer um convite muito especial. No dia 17 de outubro de 2021, domingo, estaremos apresentando o 32º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual de 9 às 12 horas. Estaremos, nesse mesmo domingo, apresentando as sessões que compõem o encontro. A primeira sessão é a sessão doutrinária. A sessão doutrinária é a porta de entrada para o conhecimento da medicina espiritual. Orientamos aqueles que ainda não fizeram um estudo de medicina espiritual que iniciem por esta sessão. O estudo da doutrinária é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E temos como temas a doença, a cura e a prevenção. No tema 1 abordaremos sobre a doença. Por que ficamos doentes? Nesse tema vamos ampliar o conceito de doença além da visão humana. Vamos conhecer as bases da doutrina espírita que nos esclarece sobre o mecanismo das doenças. Doença é castigo? Existe injustiça? Também refletiremos sobre isso. Somos doentes ou estamos doentes? Então após toda essa reflexão do tema 1 sobre a doença, entendermos sobre a causa, o que causa a doença em nossas vidas e qual o objetivo dela? Agora iremos para o tema 2, onde vamos refletir como se opera o processo de purificação da alma através da cura. Então no tema 2 nós vamos aprender a como vamos nos curar. Vamos tratar dos conceitos de cura, de saúde, na visão humana e na visão espiritual. Vamos aprender com o nosso querido Inácio Bittencourt, que é o patrônio espiritual de medicina do nosso encontro, o que é a medicina espiritual. E como a medicina espiritual vai nos ajudar no tratamento das doenças. Mas para que esse tratamento seja eficaz, qual deverá ser a nossa participação nesse tratamento? E no final desse tema, teremos uma orientação precisa de Jesus para a pergunta que iniciamos no início desse tema. Como vamos nos curar? Então após estudarmos sobre a doença, após estudarmos sobre a cura, no tema 3 nós vamos trazer para todos o que é a prevenção, o que fazer para não adolecermos. Veremos a definição de prevenção na visão humana e sob a ótica espiritual. Vamos refletir sobre os recursos que possuímos para prevenir as doenças e assim estaremos no final desse encontro com todo o conteúdo para as nossas reflexões, para podermos entender como se processa a doença, quem é o causador da doença, como vamos nos curar e que meios podemos fazer para com que essa doença não retorne, que é a prevenção. Haverá também no nosso encontro evangelização para bebês, crianças e jovens. E todo esse conteúdo que vai ser exposto para os adultos foi adequado para cada faixa etária. O encontro será transmitido pelo canal Céu de Ao Vivo no YouTube e esperamos todos no domingo, dia 17. Venham estudar conosco. Bem, esse encontro também, o Encontro sobre Medicina Espiritual, ele tem uma sessão que é chamada Sessão Científica. E nesse ano, o tema a ser trabalhado vai ser o magnetismo na nossa vida. É interessante, quando falo Sessão Científica, isso assusta alguns de nós, porque a gente pensa, será que esse encontro é para mim mesmo? Não é para quem está especializado na área de ciência e que tem um conhecimento, um grande conhecimento científico? E aí a gente sempre fala, gente, aquilo que Kardec nos traz e que a doutrina nos traz, a doutrina espírita é para todos, é para todos nós. Então, vamos pedir ao nosso irmão Márcio que fale um pouquinho para nós acerca dessa sessão científica. Márcio, a palavra é com você. Queridos companheiros, estamos aqui para convidá-los a participar do 32º Encontro Espírita de Medicina Espiritual, que será realizado no dia 17 de outubro, de 9 horas, 12 horas, pelo Centro Espírita Leão Delí. Esse ano, o encontro ainda será de maneira virtual e os interessados poderão participar acessando o nosso canal através do Céu de Ao Vivo no YouTube. E o encontro de medicina espiritual, como o pessoal já está acostumado, ele tem várias sessões. Então, nós temos a sessão doutrinária, a sessão científica, a sessão técnica de passes, a sessão atualidade. Esse ano, a sessão doutrinária, ela terá como tema principal por que ficamos doentes, onde será desenvolvido toda a base doutrinária que mostra que a maioria das doenças que nós temos, ela é de origem espiritual, por conta de uma ação, alguma ação fora da lei que nós praticamos, algum desvio da lei, alguma escolha fora da lei que nós fizemos, ou nessa vida, ou em alguma vida passada. E também, onde será tratado, e tem a ligação que Jesus já nos trouxe, do comportamento moral do indivíduo, com a saúde, quando ele diz, vai, não pegue mais, que onde ele realmente confirma para nós, ou informa, que o nosso comportamento moral influencia na nossa saúde. Então, quem estiver interessado, vai na sessão doutrinária para estudar esse tema. Teremos também a sessão científica, cujo trema central será o magnetismo em nossas vidas. Também é um estudo que vai, através de casos práticos, mostrar como o magnetismo influencia no processo de doença e de cura. E é muito importante entender esse mecanismo que é a atuação do fluido magnético, entender como o fluido magnético atua, pela ação do pensamento do espírito, como o comportamento do espírito vai influenciar nesse desequilíbrio do corpo espiritual e chegar lá no corpo físico. Temos também a sessão técnica de passes com o tema preparo e cuidados básicos na aplicação dos passes. Esse tema, ele vai trabalhar as diversas características de passes, as diversas técnicas de passes que nós aplicamos tanto no Centro Espírita Leão Dene quanto no Centro Espírita Antônio de Aquino, que essa característica tem um passe para cada tipo de trabalho. Então, nós temos o passe do salão, dado na reunião pública, temos o passe que é dado na reunião privativa, o chamado tratamento, passe de tratamento e cura. Temos os passes também dados nas sessões de atendimento ao plano espiritual e por aí vai. E tudo isso obedecendo na nossa casa, nós obedecemos as orientações do plano espiritual, da direção espiritual da nossa casa, onde nos orienta para essas técnicas que são aplicadas nesses diversos trabalhos. E a outra opção seria a sessão atualidades, cujo tema principal vai ser o cérebro como instrumento da cura, onde estaremos trazendo qual são as novidades, não as novidades, vamos dizer assim, em que ponto a ciência está hoje no entendimento da neuropraxicidade, da influência do cérebro, como o cérebro atua nesse processo de cura. Então, nós teremos aí quatro temas. O tema um, que tratará a ciência atual e a neuropraxicidade, esse tema vai trazer simplesmente a condição de como a ciência está enxergando essa situação hoje. O tema dois, aí já entramos com a ótica espírita em cima disso, a evolução do cérebro e a neurobiologia das emoções. O tema três vai trazer exatamente a base doutrinária que nos dá orientação para o entendimento de como o espírito trabalha propiciando a cura, porque a ciência observa isso como sendo o cérebro a causa. E nós estamos mostrando, inclusive no tema quatro, vamos estudar o mecanismo da ação do espírito sobre o cérebro, exatamente mostrando que a causa primária disso é o espírito que atua sobre o corpo espiritual e essas harmonizações ou desarmonizações elas eclodem no corpo físico. Então, esses seriam os temas e nós convidamos a todos para que no dia 17 estarem conosco de 9 horas e 12 horas acessando o Céu de Ao Vivo através do YouTube. Um grande abraço para todos e aguardamos vocês. Esse encontro, já que é de medicina espiritual, ele é composto de uma outra sessão que é a sessão técnica de passos. Essa sessão ela vai vai nos falar sobre os preparos e cuidados básicos na aplicação do passe, a técnica do passe que é aplicada no Leão Deni, no Antônio de Aquino. Vai nos trazer um esclarecimento e é um tema muito interessante para a gente entender porque muitas vezes a gente até critica técnica. É assim, Jesus usou, os discípulos usaram e a gente começa a falar às vezes até de uma forma um tanto pelo desconhecimento. Então, a nossa querida Nádia que é responsável por essa sessão, ela vai falar um pouquinho para nós sobre o que é essa sessão técnica de passe. Nádia querida, por favor, a palavra é sua. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sou Nádia Japaz do Centro Espírita Leão Deni. Estamos convidando a todos os interessados no tema sobre os passes que será estudado no 32º Encontro de Medicina Espiritual na sessão de técnica de passes, onde estudaremos no tema 1 preparo e cuidados básicos para se aplicar o passe. Preparo do médium, preparo físico, preparo moral, a concentração do médium, o preparo espiritual, a fé, o mérito, a intercessão, o comportamento moral e os cuidados com o ambiente. No tema 2, nós teremos as técnicas de passes aplicadas no Centro Espírita Leão Deni e no Centro Espírita Antônio de Aquino. Haverá demonstração dos tipos de passe, das técnicas empregadas nos passes e a classificação dos movimentos aplicados aos passes. O material de estudo desses temas abordados está no livro Técnica de Passes, Bases e Princípios do Passe, editado pelo Centro Espírita Leão Deni. O nosso livro está disponível no site do Centro Espírita Leão Deni e nas livrarias do Centro Espírita Leão Deni e do Centro Espírita Antônio de Aquino. Meus amigos, não percam esta oportunidade de rever os conhecimentos acerca da aplicação dos passes, tanto para quem toma os passes, quanto para quem aplica os passes. lembrando que por conta da pandemia, de acordo com as regras governamentais, o serviço de passes foi interrompido. Será muito importante o estudo para que quando houver o retorno das atividades, estejamos todos preparados e sintonizados com os propósitos desta atividade tão preciosa para todos nós, esta atividade de amparo magnético que tanto tem nos ajudado. Lembrando o nosso benfeitor Emmanuel no livro Seara dos Médiuns que nos diz estende as tuas mãos para o passe como se fossem pedaços do teu coração. Vamos estudar, companheiros queridos. Nós aguardaremos todos vocês com muito carinho no dia do nosso encontro. Que a paz de Jesus esteja com todos e até lá. Ah, meus amigos, e nós temos uma outra sessão que é a sessão atualidade. Nessa sessão nós sempre teremos assim os temas ligados à medicina espiritual mas relacionados à nossa atualidade, ao que está acontecendo, sempre com uma visão espírita como não poderia deixar de ser. E dessa vez nós vamos ter o tema o cérebro como instrumento de cura. E o nosso companheiro Paulo Nagai que já vem há longo tempo trabalhando nesse encontro aliás todos que falaram todos os que estão envolvidos são pessoas que já vêm há muito tempo trabalhando são companheiros que vêm trabalhando há muito tempo nesta tarefa. E ele vai falar um pouquinho para todos nós sobre essa questão ele vai fazer com certeza uma resenha que é estudo Nagai e vai falar sobre nós sobre essa questão do cérebro como instrumento de cura e esse encontro querido que é o encontro de medicina espiritual. Queridos companheiros meu nome é Paulo Nagai estou aqui para convidá-los a estudar conosco na sessão atualidade do 32º Encontro Espírita de Medicina Espiritual do Centro Espírita Leandrini. Esse encontro será realizado no dia 17 de outubro de 9 às 12 horas e não será presencial quem quiser estudar conosco basta acessar o canal do CELD no Youtube CELD ao vivo chegando no nosso canal terá que escolher a sessão atualidade nós apresentaremos o tema geral o cérebro como instrumento da cura o nosso encontro será mediado pelo Hélio Washington a característica da sessão atualidade é exatamente trazer um tema com os conceitos científicos sobre determinado assunto e analisá-los sobre a ótica espírita esse tema o cérebro como instrumento da cura ele vai ser subdividido em quatro sub-temas o tema 1 a ciência atual e a neuroplasticidade esse estudo será conduzido pela Bianca Cirilo e ela vai trazer o pensamento de diversos autores sobre o papel do cérebro no processo da conquista da saúde é muito interessante esse material que a Bianca vai trazer porque mesmo os autores não considerando claramente a existência do espírito e não considerando a existência do corpo espiritual eles chegam a conclusões que são muito afins com o conhecimento espírita e nós vamos trazer exatamente nesse primeiro tema esses conceitos mostrando os fatos e as conclusões que esses cientistas chegaram tem assim conhecimentos muito interessantes conceitos muito interessantes para nós analisarmos o tema 2 é a evolução do cérebro e a neurobiologia das emoções será apresentada pelo Marcelo Hollenberg nesse tema nós já vamos mostrar como esses fatos que a ciência chega hoje são vistos sob a ótica espírita mostrando o espírito como causa por trás da atuação do cérebro através da existência do corpo espiritual e da sua organização o Marcelo vai andar ali pelos pensamentos de André Luiz nas suas obras para trazer para trazer essa visão espírita com a constituição integral do homem integral o tema 3 será o aperfeiçoamento moral do espírito propiciando a cura esse tema será desenvolvido pela Iola de Freitas ela traz os conceitos doutrinários que dão base que ligam o processo moral ao processo da cura a Iola vai trazer trabalhar assim muito em cima do pensamento de Leandrini no problema do ser do destino da dor para mostrar exatamente todo esse esforço de educação moral que o espírito percorre que busca através do seu esforço próprio da sua vontade do seu pensamento que ele está diretamente ligado à busca dessa cura à busca da saúde e para finalizar o tema 4 é o mecanismo da ação do espírito sobre o cérebro que eu apresentarei nós vamos mostrar como a doutrina espírita explica o mecanismo dessa atuação do espírito nesse processo ou seja como é a ação do espírito como ela se dá para que o efeito chegue no corpo físico proporcionando a busca da cura e nós também vamos utilizar as obras de André Luiz os conceitos básicos da doutrina espírita também para demonstrar esse mecanismo para mostrar como as coisas funcionam sobre essa ótica então reiteramos o convite para vocês que estejam conosco estudando na sessão atualidades com o tema geral cérebro como instrumento da cura o encontro será realizado 17 do 10 de 9 às 12 horas e vocês vão acessar através do canal do Céus no YouTube Céus Jão Vivo um grande abraço para todos e aguardamos todos vocês para estudar conosco e nós agradecemos profundamente a colaboração e a participação desses nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Leandrini convidando oferecendo para nós uma possibilidade de neste domingo no dia que é o domingo 17 de outubro de 9 às 12 horas através do YouTube nós poderemos é participar já que o encontro será virtual poderemos participar e poderemos bem aproveitar o nosso tempo no entendimento dessas questões da medicina espiritual nós falamos mais uma vez porque muitos pensam assim ah mas como é que vai ser eu não sou da área de saúde mas todos nós somos necessitados da saúde e a doutrina espírita meus queridos ela não tem a distinção acadêmica a doutrina espírita é uma forma que a misericórdia divina encontrou para todos nós vivermos de uma forma mais saudável de um modo mais saudável através do entendimento do porquê da vida através do entendimento da nossa identidade quem somos nós espíritos imortais filhos de Deus então o encontro é para todos nós a oferta de entendimento é para todos nós nós podemos entrar no site do CELD www.celd.org.br e ali nós teremos as informações todinhas inclusive como Pachá Apostila poderemos entrar no Youtube através do CELD ao vivo e assistirmos também e poderemos a gente sempre fala isso aproveitarmos o momento de evangelização sempre evangelização gente para nossa criança para o nosso jovem tivemos no último programa o trabalho o anúncio do trabalho que é feito para os jovens que agora nós teremos no dia 7 de setembro desculpe 7 de novembro desculpe 7 de novembro às 16 horas o jovem poderá conversar sobre a mediunidade são as crônicas sobre a mediunidade e para esse domingo esse próximo domingo no dia 17 de outubro nós teremos este encontro que tem trazido para nós muitas alegrias muito entendimento muita mudança de postura muita oportunidade de renovação então queridos estão sendo todos somos todos convidados nós somos convidados também para o 32º Encontro Espírita sobre a mediunidade que será oferecido pelo Centro Espírita Leão Deni 17 de outubro de 9 a 12 horas pelo canal do CELD no Youtube esperamos vocês viu muita paz que o Senhor Jesus nos abençoe e que as bênçãos da saúde as bênçãos da fraternidade as bênçãos da alegria cristã possam nos envolver agora e sempre Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade o CELD o CELD no nosso dia a dia se inscreva no nosso dia a dia o CELD no nosso dia a dia o CELD